Durante toda a Dinastia Targaryen por Westeros, conhecemos vários dragões. Só na história da Dança dos Dragões, que é a história que a série House of the Dragons está adaptando, conheceremos 20 deles. Mas quais são os maiores dragões desse universo de Gelo e Fogo, maiores em tamanho? Bom, nesse vídeo, você vai descobrir conferindo um Top 10, e o primeiro colocado não, não é o Balearion. Então, ó, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro, e bom, só rapidinho uma menção honrosa ao Meraxes, o dragão da Rhaeny Stargaryen. Não a Rhaeny Stargaryen de House of the Dragons, a esposa do Corlys Velaryon e tal, e sim a Rhaeny Stargaryen, a irmã e esposa de Aegon, o Conquistador. O Meraxes nasceu praticamente junto com a Veiga, porém, ela morreu muito jovem durante a tentativa de conquista de Dorne, morrendo junto, inclusive, com a sua montadora. Segundo relatos, Meraxes tinha um grande potencial e poderia crescer e ficar maior do que a Veiga, porém, como ela morreu muito jovem, infelizmente, nunca conheceremos o seu verdadeiro potencial, mas vale uma menção honrosa aqui nesse vídeo. Meilis! Falando agora da Rhaenis e House of the Dragons, a sua dragão é a Meilis, também conhecida como a Rainha Vermelha, que vimos voando rumo a Porto Real junto com o Seasmoak lá no quinto episódio. A Meilis é uma das dragões mais velhas da Dança dos Dragões, junto com Veigar e Vermithor, que falaremos mais pra frente nesse vídeo, mas, mesmo assim, ela é muito grande, já lutou bastante e, quando provocada, ela é astuta e muito, mas muito brava. Caraxes! Temos o dragão lá do Daemon Targaryen. Na verdade, o Caraxes está acima da Veiga muito por conta do seu pescoção, que na série é gigante. Pescoção inconfundível, agora eu falei certo. O Caraxes, mesmo ao lado da Veiga, é gigante, é muito grande mesmo. Ele, atualmente, é um pouquinho maior que o Drogon na oitava temporada de Game of Thrones, mas, mesmo sendo grande, ele é mais magro. Com isso, ele é mais rápido e ágil no ar, além também de ser muito feroz e protetor, assim como o seu montador, o Daemon Targaryen. Dreamfire! Falando no Drogon, sobre o Drogon especificamente, vamos comentar mais pra frente nesse vídeo, vamos falar sobre a sua mamãe, sobre a Dreamfire. A Dreamfire é aquele dragão que rejeitou o Aemon lá no sexto episódio e que agora é da sua irmã, da Halena Targaryen, e vimos ela parada ali em cima do velório no sétimo episódio. A Dreamfire é a maior daqueles cinco dragões que vimos naquela cena e vimos o quão grande ela é ao lado dos outros dragões. Atualmente, a Dreamfire tem mais de 100 anos de idade e, como os dragões nunca param de crescer, ela já é muito grande. Só que, como ela vai passar boa parte, ou melhor, a maior parte, da Dança dos Dragões presa, parada, ali no fosso dos dragões, ela não chegou a crescer tanto como outros dragões selvagens, mas, ainda assim, já é muito grande. Shipstealer! Falando em dragão selvagem, temos agora o Shipstealer, também chamado de roubo-oveia em português. que tem esse nome porque ele simplesmente se alimentava de ovelhas. Até ser reivindicado, o Shipstealer ficou como um dragão selvagem, voando ali para o pé do dragão, apenas comendo ovelha e crescendo bastante. Como eu falei anteriormente, quanto mais um dragão envelhece, mais fica mais velho, mais ele cresce. E esse foi o caso do roubo-oveia, porque ele passou boa parte da sua vida de boa, tranquilo, apenas comendo, vivendo, entre aspas, e logo crescendo. Ele só aparece mais para frente na história, vai demorar um pouquinho, talvez só na segunda temporada, e se for bem adaptado, veremos o tamanho gigantesco dele, e também do seu potencial destrutivo em batalha. Cyber Ring Falando em dragões velhos, temos a Cyber Ring, também chamada de Asa Prata, que é mais conhecida por ser a dragão da rainha Alissane Targaryen. A Cyber Ring passou boa parte da dança dos dragões sem montador, ela tem o montador mais para frente, mas enquanto ela não tinha nenhum montador, já que a sua montadora, Alissane, acabou morrendo, Ela ficava apenas de boa, apenas vivendo, comendo e crescendo. Como os dragões nunca param de crescer, após Alissane, ela só cresceu, 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 porque ela ficava parada, sem sofrer nenhum dano, sem se machucar, apenas vivendo e comendo, logo, crescendo. A Asa Prata foi uma das poucas dragões que conseguiu sobreviver à dança dos dragões, à guerra pelo trono de ferro, mas após a dança, não sabemos para onde ela foi. É dito que ela sumiu e foi viver como um dragão selvagem, então não tem como saber 100% qual fosse o tamanho final quando ela morreu, até porque ela sumiu. Mas uma coisa é fato, ela com certeza é maior do que veremos ela aqui em House of the Dragon. Vermitor. Temos agora o namoradinho lá da Asa Prata, que é o Vermitor, inicialmente, o dragão do rei de Aherys Targaryen, que é aquele senhorzinho que apareceu no primeiro episódio, lá na primeira cena de House of the Dragon. O Vermitor, quando ele aparece durante a história da Dança dos Dragões, ele é descrito como o segundo maior vivo durante a dança, atrás apenas da Veigar, o que já dá para ter noção do seu tamanho gigantesco. Vermitor, além de muito grande, também é muito experiente em batalha, é raivoso e a sua participação é fundamental para mudar uma batalha completamente. Ele também só aparece mais para frente na história, acredito eu, só na segunda temporada, porque quando o Chip Steeler aparece, tal, com uma nova montaria, ele também aparece, e sim, veremos muito do Vermitor aqui em House of the Dragon e também do estrago que ele pode causar. De todos os 17 dragões confirmados em House of the Dragon, não se sabe se aparecerá o Carnival e tal, então eu não vou contar com ele por enquanto, a Veigar é a mais velha e a maior dragão de todas, a Dança dos Dragões. A Veig, vocês estão vendo aí na foto, ela é gigantesca, é bizarramente enorme, quando comparada ao Aemond, e a presença da Veigar em batalha é praticamente certeza de vitória. Veigar é a única dragão que por enquanto ainda está viva da conquista de Westeros pelos Targaryen, tendo sido montada anteriormente por Vicenia, ou seja, ela é bem velha. Tivemos a dimensão do seu tamanho lá no sexto episódio, quando ela voa sobre pentos e faz todo o local se tremer. Balerion. Sim, Balerion em terceiro, mas calma que eu vou te explicar o porquê. Balerion, primeiramente, é o maior dragão que um Targaryen já montou, tendo sido montado inicialmente por Aegon, o Conquistador, e por fim pelo rei Viserys Targaryen, sim, o mesmo Viserys que estamos acompanhando em House of the Dragon. O terror negro era preto como carvão, as suas chamas também eram pretas, e ele era tão grande, mas tão grande, que quando ele voava sobre King's Landing, sobre Porto Real, ele deixava toda a cidade em escuridão por conta das suas enormes asas. Balerion foi, inclusive, um dos poucos dragões que morreu de velhice, morrendo um ano após parar de crescer. Detalhe que ele viveu por mais de 200 anos, então imagina o tamanho final do bichano. Se, eventualmente, a HBO faça uma série da Conquista dos Targaryen em Westeros, claro, conheceremos o Balerion, e seria algo bem interessante ver o terror negro aqui nas telinhas. Cannibal. Sim, o Cannibal está à frente do Balerion. O Cannibal foi simplesmente o maior dragão que temos conhecimento aqui nesse universo de Game of Thrones. Segundo relatos, o Cannibal estava vivo, estava sobrevoando o Westeros antes mesmo da conquista de Aegon e suas irmãs. E um dos últimos relatos da presença de Cannibal aqui na história de Fogo e Sangue foi no funeral do Corlys Velaryon. Detalhe que o Corlys Velaryon era tão foda, mas tão foda, que até o Cannibal passou voando pelo seu funeral para prestar uma homenagem. E detalhe que o funeral do Corlys é só mais pra frente no livro, lá na página 500, quase no começo da história de Game of Thrones. Cannibal era um dragão selvagem, o maior de todos, que tinha esse nome, Cannibal em português, porque ele simplesmente se alimentava de dragões menores, de ovos de dragão e também de pessoas malucas que tentaram chegar perto dele. Ele viveu como um dragão livre durante toda a sua vida, só comendo, sem lutar nenhuma batalha, sem sofrer nenhum tipo de ameaça, logo, só foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E como os dragões nunca param de crescer, o próprio Balerion só parou de crescer um ano após a sua morte, e o Cannibal viveu mais do que o Balerion, o Cannibal, sim, era maior do que o Balerion. Drogon. Se eu não fui cancelado no item anterior, agora com certeza eu sou cancelado, mas calma, cara, faz sentido. Para usar como argumento, eu vou usar o Drogon na oitava temporada de Game of Thrones, que, como eu disse anteriormente, tinha quase o tamanho do carácter aqui em House of the Dragon, e detalhe que ele tinha menos de 10 anos de idade. Ah, mas Pedro, nas séries D&D cresceram muito o Drogon, aumentaram muito o seu tamanho, pera, pera, pera. Olha só, rapidinho, duas coisas. Primeira coisa, Game of Thrones, na oitava temporada, mesmo você não gostando, e eu também não gostando, é uma marca oficial desse universo de Game of Thrones. E dois, faltam dois livros desse universo para serem publicados pelo George R. R. Mars, que ele está enrolando, e nunca solta o livro. Logo, no final dessa história, o Drogon pode, inclusive, ser maior do que ele foi lá na oitava temporada de Game of Thrones. Para vocês terem ideia de quão o Drogon era gigante na oitava temporada de Game of Thrones, com menos de 10 anos de idade, ele é duas vezes, ou até mesmo três vezes, maior do que a Sirex, que vimos no primeiro episódio de House of the Dragon. Após a morte da Daenerys, o Drogon, a partir de agora, vai ficar como um dragão selvagem. Teremos, inclusive, talvez uma novidade e tal sobre o Drogon, ou o veremos, lá na série do Jon Snow. Sim, vai ter uma série oficial desse universo do Jon Snow, lá com o Kit Hedriton, para quem não sabe, curiosidade. Pois é, pois é. E como o dragão selvagem, o Drogon talvez fique de boa, tranquilo, como foi, por exemplo, o Cannibal, lá em Dragonstone, apenas comendo, vivendo, logo crescendo. E sem nenhuma ameaça, sem lutar nenhuma batalha, sem ninguém tentar matar ele, o Drogon facilmente passaria dos 200 anos de idade. E se com 10 anos ele já era daquele tamanho, imagina com 200 anos. Sim, ele com certeza seria muito maior do que o Balerion, e também maior do que o Cannibal. Ok, tudo o que eu comentei anteriormente são suposições, teorias, talvez nunca veremos o verdadeiro tamanho do Drogon, ou saberemos o verdadeiro tamanho do Drogon e tal, mas considerando o tamanho do Drogon atualmente, na oitava temporada de Game of Thrones, aqui para essa lista, ele ficaria em nono lugar atrás do Caraxes, como eu contei no começo do vídeo. Mas considerando essa hipótese de que ele vai crescer, 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 e ficar gigantesco, até talvez 200 anos de idade, ele com certeza seria muito maior do que o Balerion e também do que o Cannibal. Mas, na sua opinião, é um possível x1 entre Caraxes e Drogon que conhecemos em House of the Dragon e em Game of Thrones. Quem você acha que venceria? Deixa aqui nos comentários. Esse ranking final foi polêmico, eu sei, mas vocês, vocês concordam comigo? Ranking top 3, Balerion, Cannibal e Drogon ou tem uma outra ordem? Eu viajei na monese, pirei na batatinha. Deixa tudo aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente e também, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre House of the Dragon, detalhes do episódio, explicados, curiosidades, curiosidades sobre o elenco e muito mais. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! 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 Fui!